O maior cantor de tango de todos os tempos, a declaração de guerra da Alemanha contra os Estados Unidos e a criação do Unicef, agora no giro por esse dia no passado. Aperte os cintos, é hora de viajar na máquina do tempo. Fox. Carlos Gardel, o mais famoso cantor de tango de todos os tempos. Gardel gravou mais de 900 canções durante a sua carreira e, para a tristeza de todos os seus fãs, morreu cedo, aos 44 anos de idade, vítima de um acidente aéreo na Colômbia, que matou também o seu parceiro na música, que era brasileiro, Alfredo Lepera. Carlos Gardel nascia em 11 de dezembro, como hoje, no ano de 1890, há 128 anos. A Alemanha nazista de Adolf Hitler declarava guerra aos Estados Unidos em um dia como hoje, no ano de 1941. A declaração aconteceu por conta de uma série de eventos já dentro da Segunda Guerra Mundial, entre eles a declaração de guerra dos Estados Unidos ao Japão, depois do ataque de Pearl Harbor. A gente falou dele aqui no último dia 7. A declaração de guerra da Alemanha contra os Estados Unidos acontecia há 77 anos. O Fundo Internacional para a Infância das Nações Unidas, Unicef, foi criado no final da Segunda Guerra Mundial para dar assistência principalmente às crianças da Europa e do Japão, ameaçadas por fome e por doenças. Com o passar dos anos, as atividades se expandiram para o mundo todo. O Unicef era criado em 11 de dezembro de 1946, há 72 anos. Hoje é terça, 11 de dezembro de 2018. É mais um dia para fazer história.